A gente entende que só Ele é o conhecedor de todos os mistérios da vida. Aí nos remete a leitura do Eclesiástico ao Evangelho de hoje, onde Jesus é convidado a um almoço na casa do chefe dos fariseus. E aí Jesus observa, e também é observado, né? Qual é a reação de Jesus diante daqueles homens que usavam roupas pomposas, gostavam do dinheiro. Inclusive o São Lucas chama os fariseus de amigos do dinheiro. Então tudo para ele tirava em torno do dinheiro. Tudo para os fariseus tirava em torno do dinheiro, do poder, do status.